MÚSICA 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 É claro que você precisa do Senhor É claro que você precisa do perdão do Senhor Cada momento na sua vida, é claro isso É claro que você precisa do perdão do Senhor É claro que você precisa do perdão do Senhor Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de Ti Senhor, desculpe de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir É claro que você precisa do perdão do Senhor Eu te ensinou Não posso viver Não vale a pena existir É escutar o meu clamor Mas que o ar que eu espero Esqueço de Ti Não posso esquecer O que fizeste por mim O alto é o céu Tua misericórdia, Senhor Como um pai se compadece dos filhos Assim Tu me amas Me amas Me amas Afasta as minhas Profesões Preciso de Ti Sim Senhor Senhor Estadilhe a Ti Senhor Não posso viver Não vale a pena existir É escutar o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Estadilhe a 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 Ti Se as lutas vêm tentando te afastar de ti E esse escuro não procuram me cegar Mas eu não vou desistir Ajuda-me Senhor, eu quero permanecer Contigo até o fim Queremos Senhor, continuar contigo até o fim Que o amor te antecipa Que tu és o rei de nossas vidas E precisamos de ti a cada instante, Deus Declare isso, declare isso nesta noite Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vai até resistir Escuta o meu amor Mas que o ar que eu respeito Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Obrigado.